Com o sucesso do nosso Brasileirão dos Cria aqui nos pênaltis, hoje daremos início a esse mesmo campeonato, porém no futsal. Hoje teremos 12 equipes ao invés de 16 que estarão distribuídas em 3 grupos com 4 equipes. As equipes se enfrentaram entre si e aí teremos 8 equipes na próxima fase, tendo os 2 melhores colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados. Mas e aí, quem será o grande campeonato dessa competição? Já comenta aqui, então simbora começar. E então simbora, mano, dar início aqui ao nosso Brasileirão das Origens aqui no futsal, começando simplesmente com São Paulo. É, meus amigos, medico o dia enfrentando os Cria do Atlético Menino. E é aquilo, se acharem que devem mudar para o jogador, se esse jogador estiver aqui, eu vou estar colocando. Porque diferente do PES, alguns jogadores não vão estar aqui no FIFA, tá? Por exemplo, o Diego Alves, que eu usei lá no FIFA, beleza? Ele não tem aqui no PES, esse jogador ele está sem tudo. Mas enfim, o Aletão começando aqui, rola na pelota. Lembrando que serão 3 jogos, vendecendo São Paulo e defesa o Matheus Mendes. Matheus Mendes, que é da base atual da equipe do Atlético Mineiro, tá? Por isso que ele está aqui representando o time do Galo. Ali o Bernardo com ela, pode tentar o passe ou prefere o chute, né? O drible, tido ali, afasta o São Paulo, que desce por aqui com o Militão. A enfiada de bola foi boa para o Casemiro. Pode tentar o chute, isola. Vendecendo por aqui o time do Atlético Mineiro, mais uma vez com o Nicão. Belo desarme, porém, vai recuperar a bola. O Galo, que defesa do Ederson. Isso, canteio por aqui para o Atlético Mineiro. Agora a cabeçada, a bola vai para fora. Vendecendo o São Paulo por aqui com o Antony. Deu o passe, perde bola, já recupera o Atlético Mineiro. Tá aí o Nicão, porém, ninguém tá com ele, vai esperar um pouquinho. Prefere o passe da cabeçada. Ele recebe. Deu de carcanhar aqui no Militão. Vendecendo o São Paulo com o Antony. A bola é boa, fez o passe, tabelou, bateu. Belo lá, defesa do Matheus Mendes. É lá, escanteio por aqui. De calcanhar mais atrás, quem recebe é o Antony. E aí, comenta aí, tá? Aqui no São Paulo, tem no banco, temos o Oscar. Tem também aqui... E vem nesse no São Paulo! É gol do São Paulo, o David Dineres é o nome dele. Tudo tá falando, né, mano? Aqui no São Paulo, temos no banco o Lucas. O Lucas Moura, que atualmente tá no São Paulo. E é cria de lá. E temos também o Oscar, tá? Com o Betis Kerek troque do Atlético Mineiro. Foi difícil para os jogadores, tá? Então, os jogadores não vão ter aqui, velho. Porque no PES é mais fácil achar do que no FI. Ah, é, se classificam ali. As duas melhores classificadas, merecendo o São Paulo! Que defesa do goleiro! E as duas melhores, terceiras, cola por aqui o time do Atlético Mineiro. Que isso, cara! O São Paulo vira e mexe aí, tá revelando, tá aí o Antony. De calcanhar, Casimiro tentava o chute. É isso que eu tenho para o São Paulo. Bola rasteira por aqui, já recupera a bola do Galo. Quem sabe agora no contra-ataque, tá aí o Nicão. Deu o passe por aqui, quem recebe é o Bremer. Bom, tá mais atrás. Mas o Bremer atualmente tá nas Juventus, né, cara? Já representou a seleção brasileira algumas vezes. E tá aqui de volta o Atlético Mineiro. Um grande zagueiro. Então se bola, hein? E aí, mano? Qual desses aqui, de fato, como time que tem a melhor base? Comenta aí! E defesa do Ederson. É escanteio por aqui. Bola rasteira, Nassmann. Aqui quem desse é o São Paulo. Tocou o Antony. Bateu aqui! Defesa do goleiro. É escanteio por aqui, cara. Essas bolas rasteiras de escanteio, dificilmente elas vão dar certo. A fase do Fluminense. Olha a recuperação do São Paulo. Casimiro bateu! Então não teremos um golpe aqui, tá? Cruzamento. Opa! Bola sai aqui. Vai ficar de boa? Não, né? Lateral. Vamos lá, mano. Menos de um minutinho pra acabar aqui. O jogo vai dando o São Paulo na estreia, hein? É o nosso braço. Ele não nos cria. Lembra que são três jogos. Cadê a equipe? A bola é bonita. Bateu o Ederson! Esscanteio por aqui pro Atlético. Bola levantada! Ederson de novo! Eita! Agora o Atlético deixou pra... Ih, rapaz! Foi falta ali, foi não, mano? O Atlético deixou pra jogar nos últimos segundos. Parei que veio contra o ataque ao São Paulo. De graça no Matheus Mendes. Vamos lá, mano. Soltando 30 segundos. Venecendo por aqui o time do Atlético. Tá aí o Antony. Belo passe no David Neres. Ele recebe por aqui. Quem sabe agora pra fechar a tampa do Cacholes. Tá aí o Bernard. Dê o passe. Recebe o Bremer. 20 segundos pra acabar o jogo. Vai dando o São Paulo na estreia. Que isso? Um peido desse, Bernard. Não, Bernard. Não é assim. E olha o São Paulo desce. Olha, lembrando, tá? Dificuldade aqui, mano. Isso tá no lendário, tá? Então tem lances aqui que é a máquina que faz por fazer. E olha quem sabe agora! Os caras... Vai demorar um pouquinho pra eles raciocinarem que eles estão na quadra e não no campo, né? Mas repita lá então, mano. Pim de jogo. O São Paulo aí garante três pontos na estreia. Mas calma que ainda tem dois jogos. Bora então pro próximo. Bora! Agora então, manos, pra mais um grande jogo. Dessa vez, Corinthians enfrentando aqui a equipe do Botafogo. Tá aí o fogão aí, mano. Com Gilberto, Sassarrada, Vitinho e companhia. E tá aí o Corinthians com Marquinhos, o Everton, Everton Ribeiro, o Malco e também aqui o William. Vamos lá então, manos, que esse aqui é o grupo do São Paulo, tá? São três grupos e aqui é o grupo do São Paulo e Atlético Mineiro. E por aqui já desce o gol. Vem, desceram por aqui o Corinthians, Avento Ribeiro! Pelo lado aí, fez o goleiro aí, escanteio por aqui. Bola levantada! Olha, rapaz, quem desce por aqui é o time do Botafogo. Tá aí o Gilberto. Recebeu a bola, é boa, tabelou, fez um, dois, é só bater. Quem sabe agora não é bote, perdeu o time da bola. Escanteio por aqui, bola rasteira, mais um escanteio. E o Botafogo, hein? Cruzamento, tira dali de graça na zona do goleiro. Rapaz, o Botafogo começou como, hein? E por aqui quem desce é o time do Corinthians. O Willian recebeu o Avento Ribeiro. Que bola, que lance! E escanteio por aqui agora pro Corinthians. A bola levantada, tira dali a face do Botafogo. Ó, meu Deus! Vai, tá, mas nós vem descendo por aqui o time do Corinthians. Mais uma chance. Escanteio por aqui, quem sabe agora a bola levantada, tira dali. Olha a lambança de novo, hein? E olha que passe foi esse pro Gilberto. Pode tentar o passe por aqui, que desarme do Marquinhos. Tá aí na velocidade, é contra-ataque do Corinthians. Olha, foi de vez também, né? Escanteio por aqui, bola rasteira, Bela Defesa. Ih! Xiu! Rapaz, é pênalti, hein? É pênalti pro Corinthians. Não entendi esse penal. Mas, enfim, cara. É pênalti pro Corinthians. E quem vem aí é o Malcom. Ele contra a Renan. Partiu, Malcom! Que defesa do goleiro. Que isso, hein, mano? É o nosso Brasileirão dos Cria. Segunda edição, claro, né? Primeira edição. Aqui no futsal! Primeira edição por lá nos pênaltis. Cruzamento, tiro dali a face. Quem sabe agora quem desce no contra-ataque é o Corinthians. Olha o Corinthians descendo por aqui com o Malcom. Ninguém aparece por aqui, recupera a bola. Olha a lambança! Meu Deus! Que gol foi esse, mano! Que gol foi esse do William. É, goleirão. Eu não sei se eu te elogio, se eu... Sei lá, cara. Olha esse gol que fez o William, mano. Olha. O que é isso, velho? Não gosto de ver esse tipo de gol, mano. É Berton Ribeiro. Ele que desce na velocidade. Prefere mais atrás com o Malcom. É o Corinthians tentando ampliar o placar nesse segundo tempo. Agora que três pontos aqui é fundamental. Olha o Everton Ribeiro que defesa do goleiro. É escanteio por aqui. Quem sabe agora na cabeçada vai subir o William. Prefere a bike. E é contra-ataque pro Botafogo por aqui. Aí o Gabriel. Tentava o passe, porém, é lateral pro Botafogo. Por aqui quem desce é o Botafogo com o Vitinho. Tentava o passe, porém, já desarma por aqui. E o Corinthians que desce com o Everton Ribeiro. Quem sabe agora no contra-ataque o Corinthians vai conseguir mais um gol. Que defesa foi essa do goleiro Renan. É escanteio por aqui. Bola levantada. Por aqui quem desce é o Corinthians com o Marquinhos. Prefere mais atrás. Tá aí o Malcom. Ele recebe. O William. Que enfiada de bola foi essa aqui. Lance. Malcom bateu. Que isso, mano. Olha o lance. É escanteio por aqui pro Corinthians. A bola na cabeçada. É lateral pra equipe do Corinthians que chega chegando nesse segundo tempo. Everton Ribeiro. A bola é no Marquinhos. Um baita de um zagueiro. Já recupera a bola. O Botafogo. Tá aí o Sassá. Na velocidade. Pode tentar o chute. Porém, bela defesa do goleiro. É escanteio por aqui. Bola levantada. Tira dali. Olha lá. Lá, mano. Pouco. Menos de 40 segundos pra acabar aqui o jogo, hein. Vai dando. O Corinthians na estreia. O Corinthians e São Paulo vencendo. E vencendo bem. Tá aí o Botafogo. O convite. A bola é boa. Recebeu Gilberto. Quem sabe na cabeçada. Cara, o Botafogo tá dando muito mole, velho. E era pra tá mais, né. Se o Furi tivesse convertido naquele pênalti. Então, bolava nos 27 segundos pra acabar o jogo. Vai dando o Corinthians na estreia. Tá aí o Malco. Recebeu a bola. É boa. Marquinhos. Que defesa do goleiro. É escanteio por aqui. Bola levantada. Quem sabe agora no contra-ataque vai tentar. Ih, olha a lambança, velho. Meu Deus do céu. Olha lá que é escanteio por aqui. É lateral, cara. Que escanteio, mano. O narrador tá doido, cara. Vamos lá. Então, tá aí o Marquinhos. Viu o passe. Recebeu o Willian. Vem cadenciando o resultado. Vem cadenciando o jogo. Tá aí o Malco. A enfiada de bola é boa. Recebeu o Willian de calcanhar. Bateu. Olha o rebote. Tá lá, manos. Com pressão até o último segundo. O Corinthians garante a vitória. Bora, Guaretão, no próximo jogo. Bora, vai. Então, agora, manos, pro próximo jogo. E é o grupo 2. Tá um grupo em que temos Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Aí o time do Cabuloso com o Danilo, Hendrik. Temos ali o Vinícius Silvestre. Toda essa galera. E aqui o Cabuloso com o Fabrício Bruno, Dudu. Enfim, mano. Se bora, lembrando, tá? Se aí, comenta aí se tiver faltando algum jogador que eu vou procurar e coloco no próximo jogo, tá? Se não tá aqui é porque, certamente, eu não achei. Por aqui já desce o Cruzeiro. A bola é boa. Fabrício Bruno! Até pensei em colocar aqui no lugar do Fabrício Bruno o Murilo, tá? Aquele mesmo Murilo do Palmeiras, tá? Então, se vocês quiserem que eu coloque ele aqui, eu coloco no próximo jogo, tá? Você, torcedor do Cruzeiro. Olha a lambança, olha o chute. Mas que eu tenho por aqui pro Palmeiras. Eita, rapaz. É contra-ataque aqui, hein? Aí o Dudu. Vem descendo um Cabuloso por aqui. Tem dois passando. Fabrício Bruno! E aí? Será que tira o Fabrício Bruno, mano? E, ó, chegou até aqui. Não esquece, hein? Dois o like, né, velho? Nossa, dois o like. É isso. Dois o like. E se inscreve no canal. Estamos aí na reta final aí. Rumo a duzentos mil, hein? A gente tá com cento e noventa e sete. Se juntar os dois canais, né? Já tem mais duzentos. Mas o foco é aqui. Duzentos mil aqui. Ok? E tamo rumo também aos seiscentos mil, tá? É engraçado que falta três mil pra gente bater duzentos mil. E falta três mil pra gente bater seiscentos mil. Então, se bora, hein? Seiscentos mil juntando as nossas redes sociais, tá? Olha aí. Então vem descendo... Ih, rapaz. Vem descendo por aqui o time do Palmeiras. Aí o Jeromel. E, ó, se vocês quiserem que eu tire o Jeromel e coloco um outro zagueiro, que eu esqueci agora quem é o outro zagueiro que tá aqui, vocês falam, mano. Que eu vou lá e coloco... Se eu não me engano é o David Braz, tá? Que é o outro zagueiro que tem aqui. E também descendo por aqui o time do Palmeiras que começa atrás no placar. Tá aí o Hendrick. Recebeu. O etavo passe por aqui é contra-ataque. Tá aí o Dudu. Será que vão botar ele aí do ex? Ih, olha lá o Dudu, mano. Tá querendo fazer gol, não? O maior taro, mano. Ó, por exemplo. Se eu tira aqui o Lucas Silva e coloque o Alisson, né? Que atualmente tá na equipe do São Paulo. Enfim, mano. Deixem nos comentários aí, velho. É só a segunda edição. Eu planejando mais na frente fazer também tipo um mundialzinho de clube. Seria massa, hein? Mas aí o Soda, tipo assim, mano. O Cruzeiro Ronaldo da vida ia ter que jogar no esporte, né? Olha, então tá aí o Lucas Silva. Deu o passe aqui no Dudu. Fabrício Bruno recebe. A bola é boa. Caralho, esse Cruzeiro tá bem, tá, mano? Tá ruim não, hein? Ih, Vitor Roque recebeu. Bateu! Isso, canteu por aqui pro Cabuloso. Bola levantada. Bola, mano, vencendo por aqui o time do Palmeiras com o Gabriel Jesus. Ele tava o passe, porém, desarmado pelo Fabrício Bruno. Que jogo faz o Fabrício Bruno? Aí o Lucas Silva. Mais atrás do Fabrício. A enfiada de bola foi boa! É isso, canteu pro Cabuloso aqui. Quem sabe agora na bola levantada. Ei! Ninguém viu o goleiro sair com essa bola da área. Ninguém viu. E é contra-ataque pro Palmeiras. Gabriel Jesus entra e bateu. Isso, canteu pro Palmeiras. Bola levantada. Meu Deus do céu, olha. Meu Deus. Mano, quem é aquele, velho? Acho que é o Danilo, velho. Olha o gol que o Danilo quis fazer aqui, mano. Olha o Fabrício Bruno. A bola é boa. Tira dali contra-ataque pro Palmeiras. Tá aí o Danilo. Tentava o passe por ele. Já recupera a bola o Cruzeiro com o Lucas Silva. Deixar espaço. Tá aí o Fabrício Bruno. Autor do gol do Palmeiras. 27 segundos pra acabar o primeiro tempo. E aqui é o grupo 2, tá? Pra quem jogou agora no vídeo aí. São três grupos com quatro equipes, tá? E vem nascendo por aqui. E aí se classifica com as duas melhores de cada grupo. E os dois melhores terceiros colocados. Que isso, mano? Não foi falta? E é contra-ataque pro Cruzeiro. Quem sabe agora Vitor Roque. Fez o break. Mais atrás. Tá aí o Dudu. Recebeu o Lucas Silva. Cinco segundos pra acabar o primeiro tempo. Fabrício Bruno tá com ela. Segura. Que isso? Olha o rebote! Que isso? O juiz acabou o jogo, velho. O primeiro tempo, mano. O juiz acabou na hora do gol. Meu Deus! Bora lá pro segundo tempo, rapaz. É goleiro saindo de fora da área com a bola nas mãos. É gol. Meu Deus do céu, viu? Ah, não, mano. Se eu fosse o cabuloso, eu ia reclamar na CBF, hein? Ah, onde é errado, não tá certo. Vem nascendo! Olha o gol que ia fazer no Edric, hein? Esse jogo aqui parece que é o mais... O mais, assim, lá e cá, né, velho? É, lá e cá nem tanto porque o Palmeiras não tá... É, tá o Ricardo, velho. Vamos pôr aqui quem desce ao time do Palmeiras com o Gabriel Jesus. Olha, lembrando que a gente vai ter o nosso Campeonato Brasileiro no Futsal, tá, rapaziada? Então fique ligado, pois teremos o nosso Campeonato Brasileiro no Futsal. Porém, é aquilo, né, velho? Eu tô vendo o que eu vou fazer porque o Campeonato Brasileiro é embaçado pra narrar, tá, mano? Porque minha narração é horrível, isso aí é fato. Mas atualmente tá bem pior porque, mano, é todo dia narrando fênalti, é live, é tudo, então... E por aqui quem desce é o time do Palmeiras! Quase, quase, Marco Hendrick. Esse que eu tenho na cabeçada, tira dali a pasta, quem sabe agora já rico. Cara, quando o goleiro do Palmeiras pega na bola, eu penso que é o jogador do Cruzeiro, mano. A diferença é o short, né? Vamos lá, então, vendecendo por aqui o Gabriel Jesus. Que lance! E aqui é o grupo 2, tá, mano? Aqui já não é mais o grupo 1. Um grupo aí que temos aí no Fluminense, que tem um baita de um time. E o Internacional, tá aí o Dudu, belo domínio! Ih, ué, goleiro, eu achei que eu tinha morrido. Vamos lá, vamos lá, então, ó, que isso? O meu goleiro caiu todo desmaiado ali, velho. Vamos lá, então, mano, 1 minuto e meio pra acabar o jogo. Vai dando o Cruzeiro aqui na estreia, Gabriel Jesus! Cara, a ideia foi boa, né? Mas na prática não deu certo e é contra-ataque pro Cruzeiro. Tá aí o Dudu, pode tentar o passe, recebeu o Lucas Silva. Tá aí o Fabrício Bruno, autô do gol até aqui. Por aqui quem recebe é o Dudu, vai tentar achar espaço, não acha ninguém. Volta atrás o goleiro, o Gabriel Grandão. Gabriel Grandão, ó. Eu misturei Gabriel Grando. Ai, meu Deus do céu, é Gabriel... É brasão, cara, nossa! Gabriel Grandão, a moral. E por aqui quem desce é o Cruzeiro com o Lucas Silva. Pode tentar o passe, prefere segurar a bola. É bom! Ah, esse goleiro é bão, tá, mano? Esse Vinícius aí é bão, tá? Cruzamento! É outro escanteio por aqui pra equipe do Cruzeiro. Cara, na moral, o Fabrício Bruno tá jogando demais, hein? E é contra-ataque por aqui que nesse é o Gabriel Jesus. Pode tentar o chute e se... Meu Deus! Que gol foi esse, meu pai eterno? Mano, que diacho de gol foi esse? O cara tirou um mortal, mano. Meu Deus! Caraca, mano! Que isso? O narrador ficou de cabelo em pé, mano! Meu Deus! Que isso, Gabriel Jesus! Mano, tudo igual 38 segundos. Meu Deus do céu, Dudu é a lei do ex. Dudu, meu, aí, ó. O narrador até ficou doido. E por aqui quem desce é o Palmeiras! O Gabriel Jesus. Ih, quem desceram por aqui? Olha a lambança! E contra-ataque do Cruzeiro, tá aí o Vitor Roque. Recebeu, já recupera a bola do Palmeiras, faltando 20 segundos. Tá aí o Hendrik, ele que vem na velocidade. Recebeu o Danilo. Vamos lá, manos, tudo igual, por enquanto, vai dando um pontinho pra cada. Tá aí o Gabriel Jesus, segura. E aparece e volta lá atrás. É, parece complicado o empate mesmo. Mas lembrando, né, que o Cruzeiro teve um gol não validado. E pra mim, era pra ter sido validado, porque a bola entra antes de acabar o jogo. Mas, enfim, tá lá então. Um pontinho pra cada, Hendrik vence. Mas, cara, esse aqui foi um jogão, tá? Que golaço fez o Gabriel Jesus. Bora, agora então, manos, pra mais um jogo aqui desse grupo, tá? Entre Fluminense e Internacional. Tá aí o Fluminense com Scarpa, Pedro, Thiago Silva. Cara, olha o Escria do Fluminense. E tá aí o Escria também, do Internacional, com Alisson Beck ali no destaque. E é isso aí, mano. Se bora então, porque tá rolando a pelota. Bora então pra mais um jogo. É o nosso Brasileirão do Escria, hein. Pra quem chegou agora e tá perdido. E tá se perguntando por que esses jogadores estão aqui. É porque, nesse campeonato aqui, os jogadores têm que jogar nos times em que foram revelados por aqui. Quem desce é o Fluminense. Tá aí o Gerson. Olha isso, mano. Que isso. Vamos lá então, que é escanteio por aqui. Scarpa na cabeçada. Tiro de meta. Então, por aqui, quem desce é o Internacional tocando bola com o Alexandre Pato. Tá aí o zagueirão, o Juan Jesus. Bola mais atrás no Alisson. Lembrando que ainda hoje, tá? Teremos Vasco e Flamengo e Grêmio enfrentando o Santos. Tá aí o Fred. Olha o lance. Olha o que é, rapaz. Vamos lá. Então sai descendo. Ó, tá vendo esse barulhinho? É um barulho que tem alguém que se inscreveu no canal. E aí, esse alguém é você se inscrevendo? Então se inscreve aí, pô. Vambora. Esses contos você só encontra aqui, tá? O detalhe é que teremos o nosso Campeonato Brasileiro também em 2024 aqui nos Futsides. Eu ia falar penais. Mas é isso, né? Mais um dia normal com a minha dicção que tá uma... Enfim. Olha a bola enfiada por aqui. Recebe Alexandre Pato. Fez o passe. Juan Jesus. Olha o goleiro dormindo. Olha então, nós por aqui. Quem é nessa? O Fluminense tocando bola. Tá aí o Gustavo Scarpa. Tentava o passe por aqui. É contra-ataque pro Internacional. Tá aí o Fred. Na velocidade. Deu de calcanhar. Eduardo Sacha. Meu Deus do céu. Como essa bola não entrou. E agora que eu esqueci, mano. Agora que eu tô vendo aqui que eu esqueci de tirar o Fábio. Porque o que eu falei pra vocês, né? Que o goleiro... Que isso, mano? O Harrison voou, véi. O louco! É o que eu falei pra vocês, né? Que o goleiro do Fluminense seria o Thiago Volpi. Porém, não tem o Volpi aqui no FIFA, tá? Pelo menos não encontrei. Então, eu esqueci de colocar o goleiro da base lá na equipe do Fluminense. Então, só nesse jogo aqui que vai estar o Fábio. E no próximo, comenta aqui, mano. Qual goleiro vocês querem que eu coloque aqui, tá? Mas tem que ser um goleiro que foi revelado pelo Fluminense, tá? E também pra deixar equilibrado, né, velho? Pra deixar equilibrado, já que temos o Alisson de um lado. Mas, enfim, deixem nos comentários. Peço perdão. Eu acabei esquecendo de trocar ali o goleiro do Fluminense, tá? Eu ia até criar o Volpi aqui, mas... Enfim, ia dar um trampo da misura. Então, deixa aí quem vocês querem que eu coloque no gol do Fluminense no próximo jogo, beleza? Vamos lá, então, vem descendo por aqui o time do Internacional com o Alexandre Pato. Por aqui, quem desce são eles. Alexandre Pato na velocidade, pode tentar o chute! E defesa do goleiro Fábio, cruzamento, tido. Ali afasta o Fluminense tentando um golzinho nesse primeiro tempo. 26 segundos, hein? E o Fábio, eu nem sei... O Fábio foi revelado por qual time, cara? Pior que eu não sei, velho. Se alguém souber, vem descendo por aqui o Internacional! E tá pegando muito, hein? Vamos lá, então, mano. Tá aí o Fred, cruzamento. Olha a lambança, a bola tá viva ainda. Tá aí o Fred, recebeu o Sacha, tá com ela. A bola vai pra fora. 8 segundos pra acabar, vencendo o Fluminense. Pedro bateu, é gol! É gol do Fluminense! No rebote do goleiro, o Alisson foi buscar, foi buscar, foi buscar. Belo gol do Fluminense. Cara, foi no açoado a pito aqui no primeiro tempo. E por aqui, Ibiria tentando o Internacional. Bora, então, pro segundo tempo. Lembrando que ainda hoje teremos Flamengo e Vasco e Grêmio enfrentando a equipe. Então nós por aqui querendo ser o Internacional aqui no segundo tempo. Alexandre Pato bateu, Fábio! Isso, que eu não tenho pro Internacional. Bola levantada. Vai ficar aqui com o leiro, o Fábio que vai sair jogando de calcanhar. Tá aí o Gustavo Scarpa. Ele que é cria de Xerém. Tá aí o Juan Jesus. A bola é boa no Fred. Pode tentar o chute! Isso, que eu não tenho por aqui, mano, bola levantada. Tira dali, afasta Gerson, que vai sair jogando no contra-ataque. Agora não sei, porque eu gosto de aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sino. Vem nessa no branco, o Fluminense. Gerson bateu, Pedro! É gol! É gol do Fluminense! De novo ele, Pedro, 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 Pedro! É, mano, deixou o Alisson sem reação. E se embora, então, porque tá 2x0 o Fluminense, hein? Vamos lá nesse grupo que ainda temos aí. Na verdade, não temos, né? Já teve o jogo do Palmeiras que enfrentou aí a equipe do Cruzeiro, tá? Lembrando que amanhã, provavelmente, teremos a segunda rodada, tá? Vou ver direitinho aí. Mas deve ter, porque a Libertadores provavelmente deve começar na terça-feira, né? Porque amanhã, no caso, segunda-feira, que teremos o sorteio. Então, certamente, amanhã já termina a segunda rodada internacional chegando! Bela defesa do Fábio. E aí, olha... Meu Deus, que frango! Que frango foi esse, Fábio? Uma cabeçada não tão forte. Meu Deus, mano. O Fábio que até então, velho, tava jogando muito bem, hein? E aí, volta a repetir. E aí, você fala, pô, mas por que o Fábio tá no Fluminense, sendo que ele não é cria de lá? E tal, mano. É o que eu falei no início dessa partida, tá? Eu acabei esquecendo. No gol seria o Thiago Volpi. Porém, não tem o Volpi aqui no jogo. Então, deixa aí nos comentários qual goleiro vocês querem que eu coloque pro Fluminense, tá? Se tiver algum torcedor Fluminense aí, comenta aí, tá? Tem que ser um goleiro que foi revelado. Olha o Inter chegando. Ó, o Inter quer jogo no segundo tempo. Tá aí o Gerson, Gustavo Scarpa. Gerson recebe por aqui. Ninguém aparece. Agora que apareceu o Pedro. Tabelou, Gerson. Segura mais um pouquinho. Recebeu o Pedro. Será que vai ter um hat-trick? E recupera a bola por aqui, o Internacional. E esses vídeos aqui, mano, por mais que ele tenha bastante cortes, né? Ele vai ser um vídeo um pouco longo, pelo menos nessa etapa inicial. E olha, vem descendo por aqui. Tabelou, bateu. Ih, meu Deus. Mano, o Fábio agora começou a frangar, velho. E olha isso, vai ter rebote. Alexandre Pato mais atrás e recebe Sasha. Tá aí o Pato. O Pato que foi campeão. Meu Deus. Meu Deus. Como, velho? Como? Meu cara. O Fábio que até... Olha isso. Meu Deus. Até então era o melhor jogador. Simplesmente leva esse frangaço, mano. Aí não dá, né? Aí não tem como, né, velho? E olha o Fluminense chegando. Um minuto pra acabar o jogo. Vem descendo por aqui. Eu ia falando que o Pato é campeão mundial pelo Internacional, tá? Ele tava naquele Internacional lá em 2006. Naquele ano que o Winter foi campeão, tá aí o Gustavo Scarpa. Ele que desce no contra-ataque por aqui. Vinha descendo por aí. Já recupera a bola do time do Internacional, que é contra-ataque. Agora tá aí o Sasha. Recebeu o Fred. Você não está vendo, né, cara? Que esse jogo dificilmente tá tendo corte. Por quê, mano? Tá lá e cai. É papo. Se tu piscar do pé de um lance, hein? Já desce por aqui. De novo o Fluminense com o Gerson Key. Jogada. Aí fica de graça com o goleiro que sai jogando por aqui. Aí o Alexandre Pato. Por ali quem desce é o Fred. Pode tentar o chute. Olha a bola de barra de tua abertada, ó. Vamos lá então por aqui. Quem desce é o Fluminense com o Gustavo Scarpa. Agora já tá tudo aqui atrás marcando a equipe do Fluminense. Tá aí o Pedro. Bateu! Esse aqui e o do Palmeiras foram os melhores jogos até então, velho. Pelo menos na minha opinião. Bola mais atrás no goleiro Alisson. Goleiro de seleção. Que tomou um frangaço hoje, né? Vamos lá, mano. Uns quatro segundos pra acabar. E é isso, velho. Não dá mais pra ninguém. Tá lá então. Um pontinho pra cada. Ou seja, todo mundo empata aqui nesse grupo. Bora agora então pro próximo jogo. E lembrando sempre, deixa o like que é de veras importante. Bora agora então, mano. Pra mais um grande jogo. E dessa vez teremos aqui simplesmente Grêmio e Santos. E olha esse Grêmio como tá representado, hein? Inclusive, mano. Quem não quiser que eu tire o caço. Comenta aí que eu procuro aqui o Grosch, né? O Marcelo Grosch. E aí temos aqui simplesmente o Santos com o Neymar, Gabigol, Rodrigo e Lucas Veríssimo. Na moral, olha esse time do Santos. Que apelação, velho. Muita gente queria ver esse time jogar aqui nesse campeonato. Né? Naquele campeonato que a gente fez lá nos pênaltis. Tá aí, mano. Os Santos dos cria, velho. Os meninos da vila. Então tá aí o Lucas Veríssimo. Belo desame por aqui, merecendo o time do Santos. Lembrando sempre, galera. Chegou até aqui. Não esquece, deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Vamos lá então pro aqui que desce ao Neymar. Que passe foi esse no Neymar e já recupera a bola do time do Grêmio. Aí o Marcelo Herles. Recebeu o Arthur. O Arthur que teve uma decadência, mano. Você é louco, velho. Ele que chegou a jogar até no Barcelona, Juventus, Liverpool. E hoje joga na Fiorentina da Itália, hein? E olha, vem descendo por aqui o time do Grêmio. Porém, vem no contra-ataque o time do Santos. Tá aí o Rodrigo. Pode tentar o passe. Rodrigo vai bater. Isso que eu anteio por aqui. Neymar vai levantar essa bola na área. Olha a lambança e é contra-ataque pro Grêmio. Tá aí o Arthur. Cebolinha. Ele recebe. Deu no Arthur de volta. Ele já tá tudo atrás aqui o time do Santos. O Grêmio tenta uma jogada aqui. Mas tá difícil, menino, Chacho. E olha, vem descendo por aqui o time do Santos com o Neymar. A bola é boa. Passou o Neymar. Bateu o Cássio. Isso que eu anteio por aqui. Neymar. Bola levantada. Por aqui quem desce é o Cebola. Vai bater aqui. Defesa do goleiro. É isso que eu anteio pro Super Grêmio. Bola levantada. Tira dali a faça. Porém, a bola tá viva. Marcelo Hermes. E aqui, mano, a zaga era pra ter colocado o Mário Fernandes, tá? Agora, se não me engano, ele joga na Rússia, parece. Só que não tem ele aqui, tá? Por isso que eu não coloquei esse zagueiro Mário Fernandes. Que, se não me engano, foi o mesmo. Olha essa defesa que a gente colocou lá no outro campeonato que a gente fez nos pênaltis, tá? Então, é isso, mano. Se você estiver assistindo falta de algum jogador, comenta aí que eu procuro se tiver eu coloco, beleza? Coloca aí, Arthur. O time do Santos. Coloca fulano, ciclano e tal. E olha só, vem descendo por aqui o Santos com o Neymar. Em seguida, teremos Flamengo e Vasco, hein? Flamengo com Vinícius Júnior. Paquetá e companhia. E o Vasco aí, que vai ter o Paulinho. Coutinho e companhia, vem descendo por aqui o time. O que é esse, Douglas Costa? Então, vamos por aqui, que é esse o time do Grêmio com o Cebolinha. Bateu o escanteio mais uma vez para a equipe do Grêmio. Bola levantada daqui. Tira dali, afasta o Gabigol. Quem sabe agora no contra-ataque. Olha, lembrando também, tá aqui no Santos. A gente tem o Marcos Leonardo. Se vocês quiserem que eu coloque o Marcos Leonardo, é só comentar aí, velho. Escanteio, meu Deus do céu. Olha o Cássio de novo. E estão pedindo para tirar o Cássio, hein? Olha o cruzamento. Estão pedindo para tirar o Cássio e colocar o Marcelo Groi. Está aí o Everton. Vem descendo. Ah, na moral, mano. O que foi isso, velho? Eita, que lance foi esse. Está aí o Gabigol. Ele recebe, Lucas Veriz. Por aqui, que é esse time do Grêmio com o Arthur. Está com ela. Pode tentar o passe. Deu de graça para o goleiro, que vai sair jogando por aqui. 20 segundos para acabar o primeiro tempo. Está aí o Gabigol. Ele recebe. Recebeu, Neymar. Tabelo. O Gabigol bateu. Gol! É gol do... Nossa, eu ia falar gol do Flamengo, cara. É gol do Santos. Que assistência do Neymar para o Gabigol. Você está louco. E aí, mano? Comenta aí o que vocês acharam desse campeonato, velho. Exclusivo aqui no canal Arthur Gamer. Então, se você vem em outro canto, certamente será cópia. O que para mim também tanto faz. Porque na vida é assim, né, cara? Hoje em dia nada se cria, tudo se confia. Então, é isso, né, velho? Vamos lá, então. Porque não pode acontecer a pessoa inventar que foi ela que criou. Isso já seria, né? Enfim. Vamos lá, então, para o segundo tempo. Porque aqui já estamos nos 1x0 para a equipe do Santos. Bora para as emoções do segundo tempo. E um detalhe, mano. A gente vai ter... Eita! Olha essa jogada, hein? A gente vai ter aqui, mano. Confrontos entre Flamengo e Santos. Olha o Neymar. Que isso? Ah, mas também empolgou, né, Ney? Aí tu empolgou, né, Ney? Estamos por aqui. Quem é esse time do Grêmio com o Arthur? Recebeu aqui. Cebolinha vem passando. Quem sabe agora... Ah, vai tomar café. Pô, na hora, isso me irrita, velho. Sério, o cara chega perto da área e mete esse bicudão aí. Vai tomar café, na moral. Olha, então, 2 minutos e 20 para acabar o segundo tempo. Esse aqui é o penúltimo jogo, tá? Logo em seguida teremos Flamengo e Vasco, mano. Teremos clássico aqui nesse grupo. Então, simbora. Veneçando por aqui o time do Santos. Tá aí o Rodrigo. Recebeu o Gabigol. É papo. Domina, toca, não tá mais comigo. Lucas Veríssimo. Neymar recebeu. Fez o break. Bateu, bateu, bateu. Tira dali, Cássio. Cara, eu... Eu, para o Rumi, não tiraria o Cássio, mano. Mas no nosso campeonato que a gente fez lá nos pênaltis, né? Que foi também. Quem quiser dar um confere depois. Que foi top. Vou deixar aqui no final do vídeo para vocês. O nosso brasileirão nos pênaltis. Foi top demais! Olha só, mano. A galera pediu para colocar... Ui, meu Deus do céu. E a bola não sai não, hein? A bola não sai não. E o João Paulo está fazendo milagre, velho. É isso que eu tenho para o Grêmio. Bola lá atrás, hein? Aqui quem desce é o Cebolinha. E amanhã já tem a segunda rodada, tá? Comenta aí na perna de vocês quem será o campeão, tá? E não esquece, mano. Comenta também aí qual vai ser o goleiro do Fluminense, velho. Porque o Volpe não tem aqui. Tá? Talvez eu possa criar o Volpe aqui. Mas não sei se ficaria tão legal assim. Olha o vacilo! Tem os goleiros da base do próprio Fluminense. A gente pode fazer igual como eu fiz com o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro eu coloquei um goleiro. Que eu acho que nem está mais no Atlético, né? Que é o Matheus Menges. Enfim, deixa aí nos comentários que eu leio todos. E vem nessa hora por aqui o Santos. Neymar recupera a bola o Grêmio. Porém já recupera a bola de novo o Grêmio. Tá aí o Everton Cebolinha. Douglas Costa recebeu. Tá aí o Arthur. Ele que vem na velocidade. Pode tentar o passe de graça nas mãos do goleiro João Paulo. E olha a lambança. E olha a lambança. Tá aí o Neymar. Cara, 1x0 eu acho muito pouco. Neymar bateu. Cássio! Mas como venhamos, né? Tá 1x0 por conta do Cássio, meu Deus. E aí, qual foi o gol mais bonito hoje, mano? Foi aquele do Gabriel... Mas aquele gol do Gabriel Jesus foi... Cara, aquele gol do Gabriel Jesus, mano. Foi algo assim que eu nunca vi na minha vida, velho. Todos os campeonatos que eu já fiz isso aqui, eu nunca vi um gol daquele na minha vida. Então comenta aí o gol mais bonito. E é isso, mano. Vendecendo por aqui o time do Grêmio. Aí o Douglas Costa. 28 segundos pra acabar o jogo. Logo em seguida teremos Flamengo e Vasco. É clássico aqui no campeonato. Tá aí o Arthur. Pode tentar o passe. Bateu de letra. Que isso, Cebola! Era só fazer o simples que catucava pra dentro, hein? Foi inventar ali, meteu uma letra desnecessária. Mas é isso, mano. 10 segundos pra acabar. Vendecendo por aqui o Santos. Tá aí o Rodrigo. Na velocidade. Pode tentar o passe. Prefere dar aqui no Lucas Veríssimo. 3 segundos pra acabar o jogo. Olha o Neymar. A bola tá viva. Mas tá lá então. Final de jogo. 1x0 pra equipe. No Santos sendo assim, garante aí... É, meio que garante a classificação, né? Bora, agora a gente tá, manos, pro último confronto do dia entre Vasco e Flamengo. Lembrando que hoje a gente não vai ter a classificação. Olha esse Vasco, hein? Olha esse Vasco. Que apelação. Mas olha esse Flamengo também, tá? Olha esse malvadão aí com o Léo Duarte, Vinícius Júnior, Matheus Cunha. E é aquilo, cara. Lembrando que eu tenho aqui também o Rodrigo Muniz, tá? Do time do Flamengo. Se vocês quiserem que tire algum jogador pra colocar ele. Mano, é vocês que mandaram comentário. E já vem descendo por aqui o Flamengo. Olha só, hein? E lembrando que hoje a gente não vai ter a classificação, né? Porque é só o primeiro jogo. Mas amanhã, a partir de amanhã, claro, já teremos a classificação, né? Porque aqui, vocês tá ligado? Que a gente tem uma qualidade. Olha o vacilo, rapaz. A bola não entra não, hein? A gente tem uma qualidade diferenciada. Porque nos finais de campeonato tem a classificação, né? A gente, claro, narra o jogo até o final também. Por quê, né? Não vou deixar vocês que narra o jogo sem narrar, né? Mas é isso por aqui que é o Paulinho. Vem tocando bola por aqui. Douglas Luiz, a bola é boa. Recebeu o Coutinho. Nem sei se foi o Coutinho, né? Cruzamento. Ele é sendo no contra-ataque o Flamengo, tá? E o Lucas Paquetá. Cara, aí já pensou Paquetá e Vinícius Júnior voltando pro Flamengo. Cara, na moral, velho, eu tô quase fazendo sabe o quê, mano? É porque é difícil achar os outros times, tá ligado? Mas fazer-se um brasileirão de pontos corridos, mas aí seria, tipo, normal, tá ligado? No futebol, mano. Um brasileirão no futebol de pontos corridos com jogadores que foram revelados nos últimos anos, né? Entre jogadores que foram aposentados, tals, enfim. Mas, pô, cara, mano, ver o Vinícius Júnior no Flamengo seria épico, velho. Olha, então tá aí o Paquetá. Bola mais atrás do Matheus Cunha. Lembram, galera, chegou a ter aqui. Olha a lambarca. Qual foi, goleirão? Não, tu tá de caô, Matheus Cunha. Não, na moral, cara. Será que o Marcelo Loma, será que é da base do Flamengo, mano? Pô, na moral, o que que ele fez aqui, velho? Meu Deus, mano. Olha o vacilo, Vinícius Júnior. Que lance, Vinícius Júnior. Que golaço! Vinícius Júnior! Douglas Luiz ficou na saudade. Que isso, meu amigo? Pra deixar tudo igual, meu amigo, que lance do Vini, malvadeza. Pô, Vinícius Júnior, vem ser feliz do malvadão. Deixa essa Espanha aí, tu já tem tudo. Já tem tempo. Claro, é bom quebrar recorde e tudo mais. E olha o Flamengo descendo com o Paquetá. Dominou, bateu! Já tem tudo aí, Vinícius Júnior. Vem ser feliz do malvadão. Vem ganhar uma liberta. Vem ganhar tudo aqui no malvadão. Vamos lá, então. Verecendo por aqui o time do Vasco. Tiro dali, afasta e é contra-ataque pra equipe do Flamengo. Tá, e o Vinícius Júnior na velocidade. Ih, mas aí peidou, né? Ah, aí peidou na parofita. Mas enfim, mano, nos um minuto e cara... Jogo, quando é bom, passa rápido, né, cara? E vem descendo por aqui o Coutinho. Fala mais atrás no goleiro. Raus, caiu o Luan. Fez o passe, vem descendo por aqui. Recupera a bola do time do Flamengo. Tá aí que vem descendo o Leonardo. Esse Leonardo aqui é o Leo Duarte, tá? A bola é boa, Paquetá dominou, bateu! Pela defesa do goleiro, aí escanta eu por aqui. Bola arrasta. Cara, olha o Vinícius Júnior. Bola arrasta, não vai, mini. Oxe, eu falei mini. É isso, pô. É a mini lá do Mickey. Olha o Vinícius Júnior de calcanhar. Paquetá recebe, ninguém aparece. Já se fecha aqui o time do Vasco. Tá aí o Paquetá. Recebeu o Vinícius Júnior de letra. Ih, a bola não tá viva. É escanteio por aqui para a equipe do Flamengo. Bola levantada. E é outro escanteio para a equipe do Flamengo. Tá aí o Vinícius Júnior. Vamos lá, então, manos. Faltando 37 segundos para acabar o jogo. Venecendo por aqui o time do Vasco. Tá aí o Douglas Luiz. Tentava o calcanhar por aqui. Tá aí o Paquetá. De calcanhar, quem recebe é ele. Vinícius Júnior pode bater. Jogo, quando é bom, passa rápido. Cruzamento. Tira ali, afasta. Venecendo por aqui o time do Vasco. De calcanhar. De letra. Felipe Coutinho pode tentar o chute. Vamos lá, manos. É o nosso campeonato brasileiro dos cria. Aqui só vale jogar no time quem foi revelado, hein. Vamos lá, então. Bola levantada por aqui. Vai sobrar, vai sobrar. Olha o rebote. Tira da faixa aí o time do Flamengo. É contra-ataque. Tá aí o Renato Augusto. Paquetá recebe. Que é esse, hein. Na categoria, hein. Veneceu o Júnior de calcanhar por aqui. Vem descendo o Marcos Leonado. Que Marcos Leonado, cara. Eu tô doido, velho. Não tô lembrando aqui do gol. Depois que chegou agora no vídeo, vê lá o gol que o Cruzeiro fez no finalzinho. E não foi validado, mano. Nossa, ele foi triste, hein. Bora lá e tomando as emoções do segundo tempo. E já desce por aqui o time do Vasco. Que é esse, hein. O leitão que é escanteio por aqui. Bola levantada. Atira. Ele afasta. Meu Deus do céu, Matheus Cunha. Tá brabo hoje, hein. Tudo bem, né. Fez uma atrapalhada naquele lance lá do gol. Mas aí, foi merecendo por aqui o Vinícius Júnior. E é o que eu falo, cara. Três pontos aqui é deveras importante, tá. Porque o Santos já venceu. Garantiu três pontos. E o Santos é desse grupo. Então, assim... Que lance do Vinícius, mano. Nossa Senhora, o lance foi lindo, mas... Na hora do vamos ver, né, velho. Mas enfim, tá aí os buraquinhos nessa time do Vasco. Recebeu o Paulinho por aqui. Tabelou. A bola era no Douglas Luiz. Recupera a bola do Flamengo com o Léo Duarte. Cara, por que o nome do Léo Duarte aqui no jogo não tá Léo Duarte, mano? Aí eu fico... Eu já troco os nomes do jogador tudo. Aí o nome tá só Leonardo, pô. E olha o Vasco no contra-ataque com o Douglas Luiz. Recebeu o Felipe Coutinho. Tabelou. Bateu. Bateu. Cunha. E esse canteio pro Vascão. O Paulinho já recupera a bola do Flamengo no contra-ataque. Renato Augusto. Ele que mereceu no pro aqui. Tá aí o Léo Duarte. Recebeu. Bateu. Meu Deus. Cara, e foi exatamente assim que foi o gol do Gabriel Jesus, hein? Quem não viu ainda depois de terminar aqui, mano? Dá um conferir no jogo lá do Cruzeiro e Palmeiras. Foi exatamente assim o gol do Gabriel Jesus. Deu um mortal pra trás ali. Que, meu Deus do céu, não tem nada, velho. Me lembrou os tempos de Fifa Street. Olha o Vinícius Júnior. A bola vai sobrar negativo porque é lateral pro Flamengo. Um minuto e meio até aqui. Vamos lá, Itama nos vale três pontinhos nessa primeira rodada, tá? E pra quem chegou no meio do vídeo, são doze times distribuídos aí em três grupos de quatro equipes. E aí avançam os dois melhores classificados de cada grupo. E olha o Paquetá que lança e pode tentar o chute. E também se classificam os dois melhores terceiros colocados. E esse vídeo começou um pouco lento, né, cara? E aí eu decorrei que foi tendo jogos como esse aqui. Já mudei aqui a tonalidade porque o trem ficou sinistro. Aí o Douglas Luiz. Vem descendo por aqui. Aí vem tocando bola por aqui. Equipe do Vasco. Aí o Luan. A bola é boa. Recebeu o Paulinho. Douglas Luiz. Olha a lambança do goleiro. Meu Deus. Cara, o Matheus Cunha. Ele faz grande defesa. Mas, mano, tem hora que ele faz umas... Meu Deus do céu. Ele se atrapalha todinho, velho. E por aqui que ele é só o Flamengo. Renato Augusto bateu. Escanteio para o Flamengo. Vinícius Júnior na bola. Cruzamento. Bolava nos 45 segundos para acabar o jogo. Vai dando empate. Um pontinho para cada. Aí o Paquetá. Recebeu o Vinícius Júnior. A bola é boa. Tabelou. Que lance. Renato Augusto na bola. Que isso, velho. Escanteio para o Flamengo. Bola levantada. Meu Deus do céu. Como é que essa bola não entrou? É outro escanteio para o Flamengo. Vinícius Júnior. Olha a lambança. É contra-ataque agora para o Vasco. Dona Luiz. Porém já está todo recuperado. Flamengo na zona defensiva. O Vasco que desce por aqui com o Paulinho. Ninguém aparece e segura. Dá. Mas traz no goleiro Raus. Nossa, tão difícil falar o goleiro Raus. Mas aí tentava o passe aqui para o Vasco. 16 segundos para acabar o jogo. Está aí o Paquetá. A bola é boa. Recebeu o Renato Augusto. É, mano. Eu diria que aqui vai ser empate. Vai ser um pontinho para cada. Deixa o Flamengo e o Vasco acharem que vai ter moleza. O Santos é logo ali, hein. Eu não sei qual vai ser a segunda rodada. Mas está lá, manos. Não dá mais para ninguém. Final de jogo. Um pontinho para cada. Liga e vence. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo. Deixa o like, inscreve-se e ativa o sino. Valeu.